Buenos dias, tudo bem, galerinha? Vamos empezar aí nesta classe, Libros em las Manos, muy bien, vamos empezar. Antes de começarmos, né, o maestro quer agradecer aí a todos que participaram ontem do plantão, tá? É muito bom, né, vê-los aí, é uma forma da gente matar a nossa saudade, né, de tirar as dúvidas, tá bom? Então, para quem participou, muitas graças, se você não participou aí, ainda, né, fica o convite, então, para a próxima semana participarem. Tudo bem, galerinha? Vamos hacer las colecciones? Na última aula, o maestro pediu, então, para vocês realizarem as atividades de las páginas 106 e 107. Si? Fizeram? Então, vamos fazer a correção. Na página 106, vocês tinham assim, ó, 4, observem em el mapa la previsión del tiempo e complete el texto con los verbos hacer, haber, llover, nevar, estar en el futuro. Então, vocês tinham aqui os números, 1, 2, 3, 4, né, e aí vocês tinham que conjugar aqui no textinho abaixo. Tá? Então, vamos lá. Em Colômbia, em Colômbia, Equador, Venezuela e mitad norte de Brasil, hará, H, A, R, A, com acento no A, sol e mucho calor. Em Perú, em Perú, o tempo estará no A, no bolso. Também, habrá, também, habrá, nobes em el centro de Brasil e em el Uruguai. Lloverá, 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 en Bolívia, en Paraguai e em el sur de Brasil. Neverá, nevará, nevará, perdão, nevará e hará, frio, em Chile e em el sur de Argentina. Em el centro de Argentina, hará, hará, buen tiempo, com sol, pero com barras temperaturas. Tá? Então, acaba sendo este textinho aqui, ó, né, mas não se preocupem, porque a gente vai recapitular isso daí no nosso próximo plantão. Tá? Mas, né, como algumas pessoas têm problema de internet, aí dá uma pausa aí no vídeo e completa aqui o textinho. Tudo bem, galera? Perfeito? Muy bien. Página 107, vocês tinham assim, ó, prestem atenção. Cinco. Ler el texto y completa los espacios con las palabras del cuadro. Então, as palabras eran Desayuno, noches, hispana, pasajes, paseos, viajes, alojamiento y precio. Vamos completar, então? Vamos ver se vocês acertaram. Impressiones de Sudamérica. Programa Santiago Bariloche, Buenos Aires. Duración. Once días y nueve noches. Perfeito. Inclui pasajes, inclui pasajes, aéreos, traslados, paseos y visitas, nueve noches de alojamiento, alojamiento, en hotel de categoría elegida. Desayunos, desayunos, diários, guía de habla hispana. Bolsa de viaje. Precio. Desde 1336. Precio. Desde 1336. Então, agora eu vou ler mais uma vez, sem pausar, tá? Então, ficou assim, ó. Duración. Duración. Onze días y nueve noches. Inclui pasajes, aéreos, traslados, paseos y visitas, nueve noches de alojamiento, en hotel de categoría elegida. Desayunos, diarios, guías de habla hispana. Bolsa de viaje. Precio. Desde 1336. Tudo bien? Acertaron? Pode por certinho aí. No seis era assim, ó. Seria capaz de escribir uma propuesta de circuito turístico de quatro dias por la región donde bibis? Invita um companheiro a criá-la contigo, né? Então, poderia fazer sozinho, não precisava ser aí de quatro dias, né? O que vocês conseguiram? Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui de cima, tá? Programa. São Paulo, Rio de Janeiro. Duración. Quatro dias e cinco noches. Inclui. Passajes aéreos, traslados, paseos e visitas, nueve no... É, nueve não. Cinco noches de alojamiento. En hotel. Maravilloso. Com desayunos diários, guia de habla, guia de habla e bolsa de viaje. Precio. Vamos por quanto, hein? Dos mil e quinhentos reales, né? Claro que foi um exemplo aqui que eu dei pra vocês nas seis, mas era pra vocês fazerem o quê? Era pra vocês fazerem aí um pessoal. Foi um exemplo que eu dei, né? Eu falei dos lugares aí, São Paulo, Rio de Janeiro, mas aí vocês podem falar de um dia aí e tudo mais. Mas se você não conseguiu, não tem problema essas seis. Depois a gente faz juntos aí. Tudo bem? É só um exemplo que eu dei. Bom, vamos lá então. O que o maestro quer hoje que vocês façam? Nós estamos aí com a apostila em dia, tá bom? Então, agora nós vamos começar a fazer aí uma retomada dos conteúdos que foram aprendidos, né? Que vocês aprenderam aí. O maestro vai pedir para que vocês façam o mapa mental. Então, prestem atenção hoje, prestem atenção hoje, fazer o mapa mental da unidade 5. Então, você vai voltar lá na unidade 5, né? E aí você vai fazer um mapa mental. A unidade 5, ela inicia lá na página 74, tá? Somente da unidade 5 hoje. Você fez o mapa mental, pode ser aí numa folha à parte, pode ser aí no caderno de espanhol, onde vocês quiserem, tá? Maestro, eu não sei fazer mapa mental. Eu acredito que todos já saibam, né? Mas se você não souber, o que você pode fazer? Você pode fazer um resumo da unidade 5, tá? Então, você vai pontuar aí as principais matérias, né? Que você mais aprendeu. E se você tiver alguma dúvida, é o momento de você fazer o quê? De você rever essas dúvidas, tudo bem? Aí vocês podem fazer, então, ou numa folha à parte, ou simplesmente deixar onde? Deixar no caderno de espanhol. Vamos recapitular, fazer o mapa mental da unidade 5. Não sei fazer mapa mental, fazer um resumo da unidade 5. Tudo em espanhol, tudo bem? Tudo em espanhol. E aí, vocês vão deixar aí, ou no caderno de vocês, ou na pasta, tá? Quem quiser, tira uma foto e manda para o WhatsApp da escola, tudo bem? E aí, quem não quiser, né? Tem que fazer, tem que colocar a feita de hoje, tá bom? Deixa aí que em determinado tempo a gente vai voltar a falar sobre a unidade 5. Então, vamos recapitular? Unidade 5, mapa mental ou resumo, tá? Tira uma foto e envia para o WhatsApp da escola, quem quiser. Tudo bem? Lembrando que, conforme vocês vão enviando essas atividades, vocês já vão pontuando já. Tudo bem, galerinha? Então, hoje é só isso, tá? Nós vamos rever aí alguns conteúdos, então, já aprendido, tá bom? Desejo para vocês, então, um ótimo final de semana. Se cuidem, tá bom? Não deixem, por favor, ó. Se organizem, façam todas as atividades, tá bom? Para não acumular. Lembrando que nós não estamos de férias, né? Já se adaptaram, já, né? Então, unidade 5, mapa mental ou resumo. E eu estou aguardando aí, tá? Essas atividades aí de vocês. Tudo bem? Bom final de semana, fiquem com Deus. Hasta la próxima. Adiós! Adiós! Adiós!